Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, toma, toma Lança as pura porra, só manda ela o original Toma Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Toma Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela o original Lança as pura porra, só manda ela paixante Lança as pura porra, só manda ela o original